O acordo prevê a realização do projeto Abraço Legal, Transparência Sem Fronteiras, uma iniciativa que fomentará a capacitação dos servidores de diversas esferas do poder público, os profissionais da contabilidade e a sociedade civil no combate à corrupção. Além de explicar o projeto, Maria Clara disse que a ideia é disponibilizar cursos de educação à distância sobre temas como a lei de anticorrupção e compliance empresarial e cursos de extensão sobre informações contábeis para aplicação de sanções da lei de responsabilidade de entes privados. O deputado federal foi recebido pelo presidente em exercício do CFC, Aécio Prado Danta Júnior, e pelo vice-presidente de Política Institucional, Joaquim Bezerra. O presidente Aécio apresentou o cenário da classe contábil no país e disse que o sistema CFC-CRC está à disposição do Congresso Nacional para atuar na construção de propostas que fomentem o desenvolvimento econômico sustentável do Brasil. O vice-presidente Joaquim, por sua vez, explicou que os encontros com parlamentares são importantes para a construção do diálogo democrático sobre assuntos de interesse da classe contábil, bem como da sociedade em geral. Estamos reunidos para um treinamento com as comissões eleitorais do CRC e assessoria jurídica visando dirimir dúvidas acerca da norma 1570, resolução 1570 e resolução 1571 que disciplina o processo eleitoral. Trabalharemos o texto da norma, discussões, aspectos mais polêmicos, novidades, discutiremos o calendário eleitoral, apresentaremos o sistema eletrônico, uma breve apresentação do sistema eletrônico de votação. Então será um dia de treinamento voltado a tirar todas as dúvidas, deixando as comissões eleitorais, as assessorias jurídicas mais alinhadas com relação à interpretação das normas que regularão o processo eleitoral de renovação de um terço dos plenários do CRC. Nós estamos aqui reunidos no grupo do Comitê Científico do 21º Congresso na Rede de Contabilidade discutindo temáticas relacionadas ao evento, especialmente voltadas para a questão do regulamento, que é um elemento imprescindível na organização do evento, os aspectos relacionados com a submissão de trabalhos, também aspectos relacionados com palestrantes e painelistas, nominados de palestrantes e painelistas, a questão de avaliadores também, estamos revisando a nossa lista de avaliadores, acrescentando novos avaliadores, e a própria programação das reuniões do Comitê, também já definimos esse material todo, então vamos dedicar mais detalhadamente a questão dos avaliadores mesmo, o grupo de avaliadores que vão trabalhar no evento. Olá, estamos na sede do Conselho Federal de Contabilidade para dois dias de evento, o nosso seminário dos vice-presidentes de Fiscalização e Ética e Disciplina. Nesse ano temos uma novidade, também teremos a participação dos nossos conselheiros da Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina, coordenadores e um fiscal de cada regional. O objetivo dessa vinda, não só dos vice, mas também dos coordenadores, é ter uma integração. Teremos dois dias para debater nossos temas do Código de Ética, Publicidade, Revisão pelos Pares, Educação Continuada sobre o Fies da Fiscalização. Estamos felizes por mais essa oportunidade de conversar e realizar a fiscalização brasileira, também na troca de experiência, que faremos nesses dois dias de trabalho. Nós estamos reunidos no Conselho Federal de Contabilidade para a realização da nossa 33ª reunião do Grupo Acessor das Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público. E nós estamos, justamente, fazendo toda a avaliação de mais seis normas, que é a revisão página por página, para que, na sequência, possamos colocá-las em audiência pública. Além disso, fizemos todo um apontamento sobre os pontos fortes da realização do Focal, que aconteceu agora no mês de agosto em Brasília. É um evento que foi realizado com apoio do CFC, da Secretaria do Tesouro Nacional e de organismos internacionais que nos apoiaram. E nós tivemos um resultado bastante positivo, no qual o próprio Banco Mundial veio solicitar que nós, o Brasil, possa, a partir de agora, junto com a Colômbia, ser os dois países a apresentar suas boas práticas na implementação das normas internacionais. Isso, para nós, foi um retorno importante e nós estamos, cada vez mais, atentos e trabalhando muito para que esse processo de convergência no Brasil seja um resultado, assim, fantástico para o setor público. Estamos reunidos aqui, tratando do grupo de estudos de entidades esportivas. Hoje, o grupo trabalha a OTG. As orientações técnicas serão passadas a todas as entidades que utilizam a ITG 2003. Na oportunidade, o grupo gestor está aqui reunido com representantes da CBF e da APFUT. E trabalharemos também o seminário, que será realizado no próximo mês de novembro, na CBF, onde teremos a capacitação de diversos clubes e entidades de esporto de todo o Brasil. Estamos aqui em mais uma reunião da Comissão de Educação Continuada do Conselho Federal de Contabilidade, hoje com análise de diversos processos, cursos, eventos, algumas prestações de contas ainda de profissionais com recursos. Agradecendo a presença de todos os componentes da comissão, desejando um bom dia de trabalho. Estamos aqui no Conselho Federal. Hoje nós estamos aqui com os estagiários do Conselho Federal de Contabilidade, explicando um pouquinho as funções do sistema, quais são os nossos grandes objetivos. E, mais do que tudo, falar um pouquinho do Conselho Federal, de suas atribuições, de suas funções. Mas, mais do que isso, mostrar para eles o papel institucional do Conselho Federal na formação desses jovens, que são o futuro do nosso país.